Oi, minha! Tudo bem? Tudo certo? Com a profe aqui também. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ingrid de Educação Física e hoje vamos fazer uma atividade legal que vocês vão fazer com o papai e a mamãe em casa. Vocês vão precisar hoje, então, de alguns papéis de rascunho, jornal, papel A4, o que vocês tiverem de papel em casa, palha também artificial, toda ela picoteadinha, que nem a profe fez aqui, com algumas tirinhas. O nome dessa atividade é Caça aos Pompons. Vocês também vão precisar de alguns pompons. Se não tiver pompons, pode ser bolinhas de papel, capa com linha. Os pompons que a profe fala são esses aqui, que eu encontrei nos armarinhos. Vocês encontram nos armarinhos, o papai e a mamãe. E eu escondi eles aqui embaixo. E o pessoalzinho de casa vai ter que achar esses pompons e colocar dentro de uma garrafinha pet, ou de um potinho, uma caixinha, um baldezinho, o que for, um potinho da mamãe, dos utensílios da mamãe. Mas eu vou colocar dentro da minha garrafinha pet. Então, a profe vai aqui, ó, achar um pomponzinho. E vou colocar aqui dentro. Vou ver se acho mais um aqui. É, achei! Mais um pomponzinho. Vamos ver se a gente acha mais um. É, a profe achou mais um. Olha que legal. E eles vão colocando aqui dentro. Pode espalhar no espaço que vocês têm em casa, com bastante papel, papel que vocês têm em casa. Essa atividade, então, tem o objetivo de percepção visual. Trabalha cores, colorido, né? Trabalha o tato, coordenação motora. Isso, motora, claro, né? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!